Primeiro do Campeonato Paulista, segundo tempo, o Raí recebe de Macedo e faz 2 a 1 pro São Paulo. Primeiro do Campeonato Paulista, segundo tempo, o Raí recebe de Macedo e faz 2 a 1 pro São Paulo. De novo, Macedo pra Raí. Troca-troca, né? E aí o Raí define, bota um sorriso na cara da galera. São Paulo 3, 9... Troca-troca, né? E aí o Raí define, bota um sorriso na cara da galera. São Paulo 3, 9 oeste e 1.